Pra você que está curioso, depois do vídeo 1 e do vídeo 2 sobre a obra do nosso ambiente Namorar Mais Por Menos, chegou o grande dia, finalmente, de mostrar todos os detalhes do nosso espaço Aqui, pra você que é inscrito do nosso canal Mas pra você que não é inscrito, aproveita e já se inscreve Porque durante esse mês, Namorar Mais Por Menos, vou trazer não só o nosso espaço Mas também o quarto das meninas, que foi feito também pelas nossas arquitetas parceiras Na execução desse espaço, que é a None Fenianos, a Aldra e também a designer Carla Também o contato delas estará aqui na descrição E eu vou fazer um vídeo sobre o ambiente do quarto das meninas como um todo Porque eu já mostrei a obra, né? Agora, eu imagino que você esteja curioso também para ver como ficou Como eu disse no vídeo da obra 2, que eu já tive que falar um pouco do nosso conceito, né? Que a gente setorizou esse ambiente com 35 metros quadrados em 4 espaços A gente tem um ambiente de sala, um ambiente de trabalho, o ambiente da cozinha e o ambiente do quarto com um pequeno home office Então, aqui é a cozinha, tá? Ali, olha, uma geladeira antiga, que é acervo de uma das arquitetas no Casa None Olha ali o nicho da bancada em porcelanato com a iluminação Então, essa bancada aqui, deixa eu filmar mais de longe, também é em porcelanato com a mesa terminando Os pendentes que a gente projetou junto com o imobiliário, tá? E também foi executado pela marcenaria Ali é o painel ripado com a lareira E essas banquetas que também dão um colorido Aqui é a parte do sofá Ali ao fundo a gente vê a parte da oficina, tá? Aí aqui, logo entrando, a gente tem a parte do quarto Que já é outro tipo de iluminação Ali é a prateleira, o roupeiro com a porta em recorte E também outra luminária que a gente fez E olha ali, ó Os quadros Que também essa iluminação direta da cabeceira Tanto destaca os quadros quanto dá essa luminosidade bem aconchegante para o quarto E nós temos uma outra obra de arte E aqui agora a gente entra no banheiro, tá? Que é uma oposição ao que a gente está vendo na parte do apartamento Que ele é mais sombra, mas ele também tem a parte da obra de arte, né? Trabalhado com esse grande espelho para refletir a obra de arte A iluminação com trilho de LED, ó E a parede verde lá no fundo Então, logo que a gente entra no espaço A gente já tem um ambiente de sala Onde já está exposto uma das telas dos nossos artistas, né? Porque como o próprio nome do espaço diz É o apartamento dos artistas Então, durante todo o período da exposição Haverá uma troca de artistas São cinco no total E a gente vai estar expondo as telas deles Em determinados espaços Que a gente já combinou com eles ali Para que tivesse um destaque especial Para aquela obra de arte Então, a gente já entra, já vê A parte da sala com um painel ripado E também essa obra de arte Logo, à nossa frente A gente já vê o ambiente da cozinha Que nós fizemos com uma bancada em porcelanato E o nicho também em porcelanato Marcando a área molhada dessa cozinha E logo à esquerda A gente já tem a parte da oficina Que seria onde o nosso artista Dono desse espaço Que a gente projetou Ele ficaria ali pintando as obras Se inspirando e criando coisas muito bonitas Ao lado dessa oficina A gente tem uma porta Que vem do ambiente do café Que ele tem dois acessos Que é outro profissional Que fez a execução E ali a gente já tem Um outro ambiente que a gente fez Que é o banheiro dos artistas Então ele é um espaço bem estreito E comprido Aonde a gente trabalhou também Com uma tela da artista Raquel Lima E todas as louças e metais da Roca A bancada de porcelanato E também esse jardim vertical Que ficou super lindo nesse espaço Saindo do banheiro A gente já vai ver agora o quarto Que também para ter essa comunicação A gente trabalhou com a cabeceira no ripado E para ficar super aconchegante A gente fez essa iluminação indireta E o armário com essas portas de correr Que elas são feitas em MDF Com esse recorte a laser Olha, e por falar em recorte Eu já lembro de falar da marcenaria Que foi o nosso parceiro top Né? Desse espaço Que é a marcenaria Cortare E também a Eucatex Eu não quero agora Especificamente Enumerar cada um Porque eu não quero ser injusta Com ninguém Porque nós tivemos muitos parceiros Desde a parte do Leone das Borges Do canal Leone das Borges Fazendo toda a parte elétrica para a gente Ele fez vários vídeos lá para o canal A parte da bancada do banheiro Que o Patrick do canal Domingues Construções Também fez para nós aqui Ficou muito linda mesmo Tá? Então assim Cada um Eu vou fazer Mostrando Sobre Cada Fornecimento Cada parceria Que a gente conseguiu fechar Porque se não fosse Esses fornecedores Né? Terem atendido a gente A gente nunca conseguiria ter Esse espaço Tão lindo E tão maravilhoso Em nome de todas As profissionais Que estão fazendo Juntamente comigo Esse espaço O nosso muito Obrigada Já falei Vou deixar aqui O contato Das profissionais Que fizeram o espaço Né? Que é A None A Dani A Bruna A Andressa E eu Vou mostrar também Outros ambientes De destaque Da amostra Né? Porque eu acho Super interessante Essa dinâmica E como essa amostra Se dá Porque pra vocês Que eu acho Muito legal Você saber O custo Das coisas O quanto Custa Pra você Ter um espaço Como esse Na sua casa E também Com algumas Pequenas Adaptações Né? Pra sua Realidade Ou pro seu Gosto Também Mostra Que você pode Ter um ambiente Sim, bonito E decorado Na sua casa Te vejo No próximo Vídeo E lembre-se Você pode Ter a casa Dos seus sonhos